Bom dia, deputada Raquel Lessa, que preside essa sessão, para a honra de todas as nossas mulheres que fazemos parte desse parlamento. Quero cumprimentar também meus colegas deputados que se encontram no plenário e pedir ao pessoal da nossa assistência, da nossa assessoria, que coloque na tela o assunto que vou estar falando nesta manhã. Causa revolta, tristeza, o ato covarde de algumas pessoas, não sabemos quem, que no bairro de Jardim Camburi está espalhando pedaços de bacon com chumbinho com o único objetivo de envenenar e matar cães e gatos que trafegam naquela região. Ou trafegam, que são cães que não têm donos, ou, na maioria, cães que estão passeando com seus familiares e que, trafegando pelas calçadas, porque esses produtos são colocados nas calçadas, perto de poste, onde o animal vai urinar, com o único objetivo de atrair o animal para rapidamente ingerir aquele produto e acabar sendo envenenado. Eu estou colocando essa questão aqui porque é uma matéria que muito nos choca, deputada Raquel. Nós, nessa casa, em 2002, fizemos o Código de Defesa dos Animais, que é o código hoje que ainda não nos atende, porque ele teve vários vetos, mas é o código que disciplina a questão animal no estado do Espírito Santo. E, lamentavelmente, nós vermos esses animais indefesos que não têm consciência do que estão comendo, que são impulsionados pelo cheiro do bacon, que é um cheiro atrativo, sendo vítimas de ação de criminosos. Nós temos que vir aqui para repudiar esse fato, porque quem faz isso com um animal irracional, faz com uma criança, faz com um adulto, porque não se importa com a vida, seja ela de um animal irracional, seja ela de um ser humano, não se importa com a vida. Aproveita da fragilidade, aproveita da inocência de um animal irracional, que é de estimação, que um animal, como no caso, deputado Marcelo, que, inclusive, me emprestou as imagens, e eu quero lhe agradecer publicamente, uma pessoa que faz isso não tem noção da dor que está causando a uma família. Estou aqui, por gentileza, deputado. Só dizer, a pessoa que faz isso é um verdadeiro animal. Esse é o animal irracional que comete um tipo de abuso como esse. Um animalzinho indefeso, e aí ele acaba alcançando tantas coisas. A pessoa que consegue promover isso, nós temos que afastá-la do nosso meio, porque ela é capaz de fazer muito mais. Ela não mediu as consequências em contaminar e matar uns animais indefesos como esse. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, deputado. E é isso que V. Exª falou. Essa atitude tem que ser repudiada por todos nós. O povo de Jardim Camburi, e aqui eu quero saudar Evandro, que é um servidor que trabalha com a gente, é chefe do meu gabinete, que é de Jardim Camburi, que tem um trabalho grande naquele bairro de envolvimento com as pessoas, que leve o nosso apoio, a nossa solidariedade, porque nós estamos entrando com um pedido de investigação na Secretaria de Segurança Pública do nosso Estado, na Polícia Civil, para que investigue a ação desse criminoso. Porque se for pego dentro do Código de Defesa do Animal, tem as penalidades para esse tipo de ação. Isso é um ato criminoso que tem que ser repudiado por todos nós, que tem que ser repudiado pelo aquele povo grandioso, pelo aquele povo herdeiro e trabalhador de Jardim Camburi, e que com certeza não aceita essa atitude criminosa de quem está fazendo, quem está cometendo essa ação e que precisa ser punida. Então, quero pedir ao nosso secretário de Segurança, se nos ouve, mas nós vamos estar discutindo com ele, para que, e também a nossa Polícia Civil, vou estar conversando com a chefe da Polícia Civil, para que investigue, com a Gracimere, para que investigue a ação desse criminoso. Eu quero aqui externar o meu gesto de solidariedade com a dona Sirlene, que perdeu seu cachorrinho Bob. Mais de 10 anos o cachorrinho convivia com seus filhos, o cachorrinho que cresceu junto com os filhos, um cachorrinho de estimação da família, um liasa da raça, ilhasa apso, que foi morto vítima dessa tragédia, desse ato inconsequente, deste ou desta criminosa. Em geral, uma pessoa... Por gentileza, deputado Apel. Gostaria de contribuir, dizendo que, ontem, nós aprovamos aqui um projeto, que é a Comissão de Meio Ambiente, agora faz também uma proteção aos animais, comissão permanente dessa casa, e, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e proteção aos animais, eu quero externar aqui toda a nossa solidariedade à fala da senhora, nesse sentido que nós, enquanto protetores dos animais, estamos envergonhados com uma situação dessa, aqui no nosso Estado, que uma pessoa, um cidadão... Ou cidadã, não sabemos quem é. Faz um ato criminoso de agredir um ser indefeso. Isso é inadmissível em qualquer parte do planeta. E hoje, num dia moderno, que nós nos consideramos homens e mulheres, sábios, conhecedores de conhecimento, fazer uma atitude tão criminosa, que desabone uma vida. Não é um ser humano, mas é uma vida. Tem ali um sopro de vida de Deus ali naquele animal. Então, nós precisamos de nos unir e lutar em prol da defesa dos animais do nosso Estado. Obrigada, deputado, pela intervenção. Quero até pedir a solidariedade desse plenário, porque eu vou estar construindo um documento a ser enviado para a chefe da Polícia Civil, para o secretário de Segurança, para que investigue o caso. E vou estar colhendo assinaturas de todos os deputados para mostrar a segurança pública de nosso Estado de que essa é uma ação unânime desta Casa, que repudia gestos criminosos como esse. Uma pessoa que tem esse tipo de atitude, deputada Raquel, é uma pessoa que não pode viver no nosso convívio. Porque o que pode um animal irracional, por conta de uma falha, por conta de uma negligência de seu dono, que muitas vezes não recolhe os dejetos, e que tem que recolher, que tem que recolher, que muitas vezes acaba não levando o seu animal com focinheira, e seu animal acaba atacando pessoas, ele acaba assulando a ira de alguns loucos que existem na sociedade, para poder ter uma atitude criminosa desta, que acaba acometendo um ser inofensivo, um animal irracional, que não sabe, que não tem noção, que age por instinto, que muitas vezes age, se tem algumas atitudes, que acontecem por conta do animal, não é o animal ocupado, é o dono deste animal, que deveria ter o devido cuidado para com ele, que deveria ser um animal que é mais feroz, e ele quer transitar com esse animal, que procure não transitar nos ambientes onde tem muitas pessoas, ou que o faça através de, com a focinheira, que tenha os cuidados devidos, para que esse animal não seja hostilizado, para que esse animal não venha sofrer, esse tipo de punição, que tem acontecido por parte do crime, de algumas pessoas que não merecem o nosso convívio social, porque quem faz isto, com um animal irracional, pode fazer com uma criança, pode fazer com qualquer um de nós, porque não tem o menor respeito à vida, e aí fica aqui o meu alerta, dos proprietários de cães, tire os dejetos da rua, não é justo, que seu animalzinho, ele faz isso por instinto, ele gosta de ir na calçada, urinar, de marcar o seu território, de fazer as suas fezes ali, porque é uma forma dele, inclusive não fazer dentro de casa, segurar, para poder fazer na rua, como uma forma dele poder passear com o seu dono, poxa, mas você sabe que seu animal faz isso? Recolha os dejetos, o correto é você recolher, para que não assule a ira de criminosos, como esta pessoa que está cometendo, essa infração, que é passível de punição, e deixo aqui um recado, para quem está fazendo isso, para quem maltrata os animais, tome cuidado, porque nós estamos na sua cola, nós estamos vigiando você, nós vamos entrar com a investigação da polícia civil, para poder investigar quem é que está fazendo isso, e se a gente pegar, a gente não vai dar colé de chá, o animal não vai poder se vingar de você, nós também não vamos nos vingar, mas você terá os rigores da justiça, porque isso é um crime contra o inocente, e essa casa não vai ficar calada diante dessa ação, nós queremos nos unir ao povo de Jardim Camburi, no combate a essa atrocidade, a esse crime, que no nosso entendimento, tem que ser punido pelos rigores da lei, quem comete esse tipo de infração.